Portal Forrozão do Maveida Essa é mais uma! Forrozão do Beiradão Isso é Rona e Silva pra galera curtir Um abraço pessoal pro meu parceiro Juan Barbosa Que curiosa! E quer saber se o pai tem o macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o pai tem o macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende se quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende se eu tô me perguntando Isso é Rona e Silva pra galera curtir Uma porrada de forró Portal Forrozão do Beiradão Que curiosa! E quer saber se o pai tem o macete Se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o pai tem o macete E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Essa é mais uma pra galera curtir Rona e Silva! Uma porrada de forró Portal Forrozão do Madeira